E nessa época aí do Collor, né, eu fiz um vídeo, muita gente gostou, que eu fiquei falando, né, o que aconteceu com, na época do Collor, você, Charlão, que tá mais tempo, você, Brigadeiro, não vinha ter, eu lembro, não, o que aconteceu, porque sempre foi uma dúvida minha, né, muita gente, eu perguntava pro meu pai, meu pai falou assim, meu pai sempre foi comerciante, tinha um mercadinho lá, meu pai falou assim, não, quando eu ouvi alguma coisa de confisco, eu saquei todo meu dinheiro, coloquei embaixo do colchão, meu pai sempre foi preocupado. Não, mas foi derrependo. Foi derrependo. Não, e ele conseguiu, assim. É, eu lembro de uma história, que chegou um cara, ele tinha vendido um imóvel, e falou pra um comerciante, o cara tinha cofre, ele pegou o dinheiro, falou, olha, guarda, era uma sexta-feira, guarda esse dinheiro pra mim aqui, segunda-feira eu venho pegar. Aí existia uma aplicação, chamava Over, naquela época. Overnight. Aí o cara pegou aquele dinheiro e levou pro banco, e aplicou pra ganhar um fim de semana de... Do jurinho. Um fim de semana de juro, que era um imóvel, era gigante o juro. O que que aconteceu? Perdeu o dinheiro do imóvel. História horrorosa. Deve ter acontecido muito essa história. Teve muita gente que tirou a própria vida, né? Teve muita gente. Teve muita gente que tirou a própria vida. O que que aconteceu? O vinheteiro falou, ninguém tava esperando. Foi decretado feriado bancário, e aí fizeram o confisco. Só que, como foi de repente, e eles liberaram um valor pequeno, muita gente, e tinha a história do overnight, que o dinheiro rendia todo dia um pouco no banco, muita gente tinha acabado de vender um imóvel, posto o dinheiro no banco, pra na semana seguinte, dar entrada ou quitar um outro imóvel que você tava negociando. Carro também aconteceu isso. Imagina o seguinte, que você vendesse hoje o teu carro lá, uma areia turbo 100 mil, aí você já deu um fechado no T-Car lá, num Porsche, não sei o que. Só que no final de semana o governo travou o teu dinheiro. Aí você ficou sem carro. Você ficou sem imóvel. Você ficou sem empresa. Meu Deus. Uma porrada de gente tirou a vida, cara. Muita gente quebrou nessa época. Muita gente. Porque o dinheiro parou de circular. Porque o dinheiro parou de circular. É, o dinheiro parou de circular. E o pior de tudo, o pior de tudo é que isso aí não resolveu nada. Isso aí foi quando? Logo depois já deu merda. Em 1990 ou 89, eu não me lembro. Continuou uma fezes. Aí só no plano real lá, em 1994, as URVs, lembra das URVs? Só aí que resolveu, né? É nessa época do confisco, um pouco antes, tudo era cotado em dólar nos anúncios. Apesar de não poder, por exemplo, quando você ia comprar um carro ou um imóvel, no anúncio do jornal, era tudo em dólar. Porque o preço mudava todo dia. Aparelho de esforço. Tinha os remarcadores, lembra? A gente tinha no supermercado, os caras com a maquininha, mudando o preço. Comprado mês que tu tinha que fazer, né? Quando a pessoa recebeu o salário, no dia ela ia no supermercado. Porque o dinheiro era... Encheu o tanque? Ia no supermercado. Nossa, dia 5, dia de pagamento, então os mercados... Tá, brotava, né? E o dia seguinte era o que mais caro. Mas uma coisa que eu gosto dessa época era a palavra concordata. Eu gosto de palavras antigas. Agora é recuperação judicial. Não gosto dessa palavra. Concordata é uma palavra muito mais... É mais amigável, né? Mais amigável, mais amigável. É, eu acho muito melhor do que recuperação, Juizinho. Palavra dupla. Vai se foder. E outra coisa que eu queria falar com vocês também, pra gente girar um pouquinho. A gente vai falar sobre... O X, né? Ele levou uma multa lá de 180 milhões e o... 18. 18 milhões, pô, desculpa. 18 milhões e o... E aqui foi o governo, pegou e tirou de outra empresa, de outro CNPJ. Carlos, você como um economista ali, o que você acha disso daí? Assim, eu vendo como uma pessoa que não... Não, não tô jogando ninguém no fundo, não. Não, eu vendo assim de fora, eu olho aquilo ali e falo... Puta, é uma puta insegurança jurídica. O dinheiro vai deixar de vir por conta de algumas atitudes aqui do Brasil. Porque o cara que tá lá fora fala... Mano, vou investir no Brasil. Não, olha o que aconteceu. Uma empresa não tem nada a ver com a outra, né? É a mesma coisa eu ter ações do Bradesco e ações do Banco do Brasil ali, ó. Aí a pessoa pegar e tirar dinheiro do Bradesco e todo mundo sofrer junto comigo, né? Pra mim não faz muito sentido. O que é que eu acho? É, o que você acha? Só um minuto. Jurídico. Não pode falar sobre isso. Não pode opinar. Ah, não, não pode? Pô, mas é liberdade. Ah, não tem liberdade? Melhor não falar, né? Entendi. Não pode fazer isso, né? Não pode. Mas eu também não posso falar, né? Entendi. Cara... Tempos difíceis, senhor? Poder não pode, né? Mas e aí? Sim. O que a gente vai fazer, entendeu? São tempos difíceis. Tem que tentar... A gente tem que continuar lutando pela liberdade, mas lutar pela liberdade, a verdadeira luta tem que ser feita de forma inteligente também. Exatamente, né? Não é doidão, né? Poder não pode, na minha opinião.